Ouça esse louvor de adoração à Nossa Senhora Aparecida. Nosso canal foi criado para ajudar o maior número de pessoas. Nos ajude a espalhar essa corrente de fé. É só você se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Também deixe nos comentários suas intenções. Para fortalecer seu pedido. Se quiser apoiar nosso canal, deixe uma contribuição clicando no botão Valeu. Então neste momento, feche os olhos. E adormeça ouvindo louvores de adoração à Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Nossa Mãe. Queremos te entregar nossos louvores de adoração e te agradecer por todas as maravilhas que tem feito por nós. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Que transmite a paz que tanto buscamos. Sabemos que ao lhe procurar, a Senhora nunca rejeita nossos pedidos e nunca rejeita um filho seu. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Mãe Amantíssima. Queremos lhe ofertar nosso amor e nossa fidelidade. Toda a nossa devoção e nossa fé, para que possamos sempre seguirmos juntos. Pedimos suas bênçãos, Mãe Querida, hoje e sempre. Toda a gratidão e admiração a ti, nossa Padroeira. Nossa Senhora Aparecida. Te ofertamos as nossas sinceras considerações, por saber que a Senhora nos honra com suas promessas e as cumpre sempre. Contigo não temos insegurança e nem duvidamos de nada. Contigo não temos insegurança e nem duvidamos de nada. Contigo não temos insegurança e nem duvidamos de nada. E sentimos amparados e protegidos. Tu és a nossa luz, a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz e a confiança que tudo sempre dá certo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Querida, sentimos o Teu amor de Mãe, nos sentimos totalmente protegidos. Tu és a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz e a confiança. O medo e a insegurança não fazem parte do nosso percurso. Nossa Senhora Aparecida, Tu és puro amor e devoção. Por isso, Mãe Querida, Te louvamos e Te agradecemos por tudo o que a Senhora representa em nossas vidas. Minha Mãe, abençoa a minha vida e a vida da minha família. Me conceda as graças que peço a Ti. Abra meus caminhos em todas as áreas da minha vida. Nossa Senhora Aparecida, me conceda a graça de ser feliz e realizado. Quero viver de cabeça erguida e propagar o Teu nome. Eu preciso de Ti, Mãe Querida. Preciso do Teu amor e da Tua fidelidade. Nossa Senhora Aparecida, tome posse da minha vida e me conceda o milagre. Tira de mim tudo o que não vem de meu Pai, tudo o que não vem do meu Deus. Permita que eu viva na fé e na realização. Gratidão, Nossa Senhora Aparecida, por me ouvir e me abençoar. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Nossa Mãe, queremos te entregar nossos louvores de adoração e te agradecer por todas as maravilhas que tem feito por nós. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Querida, a Senhora que é pura luz e puro amor. Nossos devotos agradecimentos a Ti. Nossa Senhora Aparecida, que transmite a paz que tanto buscamos. sabemos que ao lhe procurar, a Senhora nunca rejeita nossos pedidos e nunca rejeita um filho seu. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Amantíssima, queremos lhe ofertar nosso amor e nossa fidelidade, toda a nossa devoção e nossa fé, para que possamos sempre seguirmos juntos. pedimos Suas bênçãos, Mãe Querida, hoje e sempre, toda a gratidão e admiração a Ti, Nossa Padroeira. Nossa Senhora Aparecida, Te ofertamos as nossas sinceras considerações por saber que a Senhora nos honra com Suas promessas e as cumpre sempre. Contigo não temos insegurança e nem duvidamos de nada. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que estamos seguros e que a Senhora nos protege. Contigo, Mãe, Sentimos o amor e sentimos amparados e protegidos. Tu és a nossa luz, a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz e a confiança que tudo sempre dá certo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Querida, sentimos o Teu amor de Mãe, nos sentimos totalmente protegidos. Tu és a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz e a confiança. O medo e a insegurança não fazem parte do nosso percurso. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Tu és puro amor e devoção. Por isso, Mãe Querida, Te louvamos e Te agradecemos por tudo o que a Senhora representa em nossas vidas. Minha Mãe, abençoa a minha vida e a vida da minha família. Me conceda as graças que peço a Ti. Abra meus caminhos em todas as áreas da minha vida. Nossa Senhora Aparecida, me conceda a graça de ser feliz feliz e realizado. Quero viver de cabeça erguida e propagar o Teu nome. Eu preciso de Ti, Mãe Querida. Preciso do Teu amor e da Tua fidelidade. Nossa Senhora Aparecida, tome posse da minha vida e me conceda o milagre. Tira de mim tudo o que não vem de meu Pai, tudo o que não vem do meu Deus. Deus. Permita que eu viva na fé e na realização. Gratidão, Nossa Senhora Aparecida, por me ouvir e me abençoar. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Nossa Mãe, queremos Te entregar nossos louvores de adoração e Te agradecer por todas as maravilhas que Têm feito por nós. Nossa Senhora Aparecida Mãe querida A Senhora que é pura luz e puro amor Nossos devotos agradecimentos a Ti Nossa Senhora Aparecida Que transmite a paz que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita nossos pedidos E nunca rejeita um filho seu Nossa Senhora Aparecida Mãe Amantíssima Queremos lhe ofertar nosso amor e nossa fidelidade Toda a nossa devoção e nossa fé Pedimos Suas bênçãos Mãe querida Hoje e sempre Toda a gratidão e a admiração a Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos as nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Sentimos a nossa vida Sentimos o amor Sentimos o Teu amor de mãe Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte do nosso percurso Nossa Senhora Aparecida Tu és puro amor e devoção Por isso, Mãe querida Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora Representa em nossas vidas Minha Mãe Abençoa a minha vida E a vida da minha família Me conceda as graças Que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Me conceda a graça De ser feliz E realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Mãe querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Eu e Nossa Mãe Queremos Te entregar Nossos louvores de adoração E Te agradecer Por todas as maravilhas Que Tem feito por nós Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Mãe querida A Senhora que é pura luz E puro amor Nossos devotos agradecimentos a Ti Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Que transmite a paz Que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita nossos pedidos E nunca rejeita um filho seu Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Mãe amantíssima Queremos-lhe ofertar Nosso amor E nossa fidelidade Toda a nossa devoção E nossa fé Para que possamos sempre Seguirmos juntos Pedimos Suas bênçãos Mãe querida Hoje e sempre Toda a gratidão E a admiração a Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos as nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos Tu és a luz Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Mãe querida Mãe querida Sentimos o Teu amor de mãe Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte do nosso percurso Nossa Senhora Aparecida Tu és puro amor e devoção Por isso, Mãe querida Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora Representa em nossas vidas Minha Mãe Abençoa a minha vida E a vida da minha família Me conceda as graças Que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Me conceda a graça De ser feliz E realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti Mãe querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E Nossa Mãe Queremos Te entregar Nossos louvores de adoração E Te agradecer Por todas as maravilhas Que Tem feito por nós Nossa Senhora Aparecida Mãe querida A Senhora que é pura luz E puro amor Nossos devotos agradecimentos a Ti Nossa Senhora Aparecida Que transmite a paz Que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita Nossos pedidos E nunca rejeita Um filho seu Nossa Senhora Aparecida Mãe Amantíssima Mãe Amantíssima Queremos-lhe ofertar Nosso amor E nossa fidelidade Toda a nossa devoção E nossa fé Para que possamos sempre Seguirmos juntos Pedimos Suas bênçãos Mãe querida Mãe querida Hoje e sempre Toda a gratidão E admiração a Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos as nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Mãe querida Sentimos o Teu amor de mãe Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte do nosso percurso Nossa Senhora Aparecida Tu és puro amor e devoção Por isso Mãe querida Te louvamos Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora representa Em nossas vidas Minha Mãe Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E Nossa Mãe Queremos Te entregar Nossos louvores de adoração E Te agradecer Por todas as maravilhas Que Tem feito por nós Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Mãe querida A Senhora que é pura luz E puro amor Nossos devotos agradecimentos a Ti Nossa Senhora Aparecida Que transmite a paz Que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita Nossos pedidos E nunca rejeita um filho seu Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Mãe Amantíssima Queremos-lhe ofertar Nosso amor E nossa fidelidade Toda a nossa devoção E nossa fé Para que possamos sempre Seguirmos juntos Pedimos Suas bênçãos Mãe querida Hoje e sempre Toda a gratidão E a admiração a Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos Te ofertamos as nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor E sentimos amparados E protegidos Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Sentimos o Teu amor de mãe Nos sentimos Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte Do nosso percurso Nossa Senhora Aparecida Tu és puro amor e devoção Por isso Mãe querida Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora Representa em nossas vidas Minha Mãe Abençoa a minha vida E a vida da minha família Me conceda as graças Que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas Da minha vida Nossa Senhora Aparecida Me conceda a graça De ser feliz E realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti Mãe querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira Padroeira do Brasil Padroeira do Brasil e Nossa Mãe Queremos Te entregar nossos louvores de adoração e Te agradecer por todas as maravilhas que Têm feito por nós. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, a Senhora que é pura luz e puro amor, nossos devotos agradecimentos a Ti, Nossa Senhora Aparecida, que transmite a paz que tanto buscamos. Sabemos que ao lhe procurar, a Senhora nunca rejeita nossos pedidos e nunca rejeita um filho Seu. Nossa Senhora Aparecida, Mãe Amantíssima, queremos-lhe ofertar nosso amor e nossa fidelidade, toda a nossa devoção e nossa fé para que possamos sempre seguirmos juntos. Pedimos Suas bênçãos, Mãe querida, hoje e sempre. Toda a gratidão e admiração a Ti, Nossa Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, Te ofertamos as nossas sinceras considerações por saber que a Senhora nos honra com Suas promessas e as cumpre sempre. Contigo não temos insegurança e nem duvidamos de nada. Sabemos que estamos seguros e que a Senhora nos protege. Contigo, Mãe, Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos. Tu és a nossa luz, a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, Sentimos o Teu amor de mãe. Nos sentimos totalmente protegidos. Tu és a luz do nosso caminho. Tu nos traz a paz E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte do nosso percurso. Nossa Senhora Aparecida, Tu és puro amor e devoção. Por isso, Mãe querida, Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora representa em nossas vidas. Minha Mãe, Abençoa a minha vida E a vida da minha família. Me conceda as graças que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas da minha vida Nossa Senhora Aparecida Me conceda a graça De ser feliz e realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti Eu preciso de Ti, Mãe querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil E Nossa Mãe Queremos Te entregar Nossos louvores de adoração E Te agradecer E Te agradecer Por todas as maravilhas Que Têm feito por nós Nossa Senhora Aparecida Mãe querida A Senhora que é pura luz E puro amor Nossos devotos agradecimentos a Ti Nossa Senhora Aparecida Que transmite a paz Que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita Nossos pedidos E nunca rejeita um filho seu Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Mãe Amantíssima Queremos-lhe ofertar Nosso amor E nossa fidelidade Toda a nossa devoção E nossa fé Pedimos Suas bênçãos Mãe querida Hoje e sempre Toda a gratidão E a admiração a Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos As nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe querida Sentimos o Teu amor de mãe Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança O medo e a insegurança Não fazem parte do nosso percurso Nossa Senhora Aparecida Tu és puro amor e devoção Por isso Mãe querida Te louvamos e Te agradecemos Por tudo o que a Senhora representa Em nossas vidas Minha Mãe Abençoa a minha vida E a vida E a vida da minha família Me conceda as graças que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas da minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Me conceda a graça De ser feliz e realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti Mãe querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Eu e nossa Mãe Queremos Te entregar Nossos louvores de adoração E Te agradecer Por todas as maravilhas Que Têm feito por nós Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nós que tanto buscamos Sabemos que ao lhe procurar A Senhora nunca rejeita Nossos pedidos E nunca rejeita E nunca rejeita Um filho seu Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Mãe Amantíssima Queremos-lhe ofertar Nosso amor E nossa fidelidade Toda a nossa devoção E nossa fé Para que possamos sempre Seguirmos juntos Pedimos Suas bênçãos Mãe Querida Hoje e sempre Toda a gratidão E admiração A Ti Nossa Padroeira Nossa Senhora Aparecida Te ofertamos As nossas sinceras considerações Por saber que a Senhora nos honra Com Suas promessas E as cumpre sempre Contigo não temos insegurança E nem duvidamos de nada Nossa Senhora Aparecida Sabemos que estamos seguros E que a Senhora nos protege Contigo Mãe Sentimos o amor E sentimos amparados e protegidos Tu és a nossa luz A luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança Que tudo sempre dá certo Nossa Senhora Aparecida Mãe Querida Mãe Querida Sentimos o Teu amor de Mãe Nos sentimos Nos sentimos totalmente protegidos Tu és a luz do nosso caminho Tu nos traz a paz E a confiança E a confiança O medo e a insegurança E a confiança Não fazem parte do nosso caminho Nossa Senhora Aparecida Mãe Querida Tu és puro amor A vida da minha família Me conceda as graças Que peço a Ti Abra meus caminhos Em todas as áreas da minha vida Nossa Senhora Aparecida Me conceda as graças Me conceda a graça De ser feliz e realizado Quero viver de cabeça erguida E propagar o Teu nome Eu preciso de Ti, Mãe Querida Preciso do Teu amor E da Tua fidelidade Nossa Senhora Aparecida Tome posse da minha vida E me conceda o milagre Tira de mim Tudo o que não vem de meu Pai Tudo o que não vem do meu Deus Permita que eu viva na fé E na realização Gratidão Nossa Senhora Aparecida Por me ouvir e me abençoar Amém 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 Amém. Amém.